e fala galera hoje eu trouxe uma experiência para lá de especial aquele restaurante bacana selvagem parece um safari ali na áfrica o carrinho que vai buscar a gente muito legal fica lá no ibira pedindo essa costelinha aqui maravilhosa desmanchando sensacional vale super a pena vem com alguns legumes crocantes maravilhosos também muito muito bom aprovadíssimo esse prato aí tá e lá pode pedir que é bom demais pedimos a entrada também para compartilhar que é de frutos do mar esse povo tava sensacional num ponto perfeito e uma sobremesa que pediu também de chocolate maravilhosa não me não me engano chama selvagem esqueci o nome da sobremesa mas sensacional e fora os drinques tá tomei esse drink aí tropical que se chama Tucano muito bom e esse outro que é o selvagem sensacional